Achava que estava sentindo dor o outro dia, né? Sim. Deu um cólipro muito forte, eu perdi uma noite inteira perdendo sangue, né? E daí foi fazer o exame e constou que eu estava com a pedra no círculo. Só que eles não sabiam ainda se aquele sangramento era de uma pedra, né? Eles mandaram fazer o exame para ver se era de uma pedra que tinha salida. Daí eu fiz o exame, daí levei no médico, constou as três pedras. Depois ele pediu mais um exame para ver uma tomografia, para ver a causa do sangramento a noite inteira, para ver se tinha sido a pedra que tinha causado aquilo ali, que ele estava preocupado. Daí eu fui fazer o exame, o exame foi lá, pegou o exame, a tomografia e levou para ele. E aquelas três pedras que tinha ali também não estavam mais, o senhor já tinha tirado. Quer dizer, achava que foi fazer o exame e tinha as três pedras, o senhor lembra? Estava lá as três pedras. Aí o senhor foi buscar os exames. Peguei os exames e o médico, o médico foi ouviu, só até as pedras sumiram. O médico disse fé? Até as pedras sumiram. Até as pedras sumiram. Mas a dona aparecida não é de fé. Sabe, as duas pessoas falaram, será que Deus pode fazer na minha vida? O segredo é o quê? Confiar. É confiar. Hoje o medo vai ficar com dores e mesmo Deus se orou por quê? Eu seja o medo. Não foi assim? Sim. Eu levantei de manhã, eu estava lá, mas eu tinha com dor, com cólica intestinal, dor. Daí eu, de manhã eu recebi uma ligação para mim lá, para lá, ver o Beto lá, o Guatemala lá. E daí eu disse, tem que se ela não tinha passado bem a noite. Daí eu peguei, já caí de joelho lá no quarto, lá e já fui orar e clamar e pedir para Deus visitar ele naquela hora. Tirar toda a dor, porque eu sempre tinha sentido dor. Eu estava sentindo, parece que eu estava sentindo a dor dele. Daí eu fui orar e pedir a misericórdia de Deus. Que Deus enviasse um anjo naquela hora lá e tirasse toda a dor dele. Daí eu orei e fui lá para a mãe. E eu estava com bastante dor. E daí passei a dia e Deus tem dor nenhuma. Deus tirou toda a dor de mim. Deus cruou ele e cruou a sua mãe. Foi eu. Noite. E as pedras. As pedras foram embora. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Por isso que esse Deus maravilhoso nos calentos. Basta crer.